Olha só, no quadro litoral que a gente faz de hoje, o nosso repórter Alisson Moura foi conhecer uma família de matinhos que trouxe aqui pro nosso litoral um prato muito famoso no interior do estado, no interior do Brasil como um todo, né? Olha, é a base de milho e ele pode ser doce ou salgado. Você sabe, né? Que a da pamonha, que eu tô falando, uma delícia, eu adoro. Vamos ver se Alisson gostou também. Se você mora no interior ou em bairros de cidade grande, provavelmente já se deparou com essa cena. Olha, a freguesia é o carro da pamonha que está passando na sua rua. Pamonha doce, pamonha salgada, pamonha de matinhos. Opa, essa pamonha não é a gente que faz, é a Franciele e a família dela. A gente vai conhecer agora. A pamonha é um dos pratos mais característicos do Brasil. A massa cozida à base de milho pode ser feita tanto doce quanto salgada. E além disso, por usar até a palha do milho no preparo, tem todo aquele jeitinho de comida do interior. E hoje nós vamos conhecer uma pamonha que de caipira só tem a origem, porque ela é lá de matinhos, do nosso litoral. Então vamos lá conhecer a famosa pamonha de matinhos. Vou falar pra você que eu tô muito ansioso pra provar essa deliciosa iguaria aqui do nosso litoral. Oi, de casa! Olá! Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Franciele? Prazer! Prazer! Você e a sua família que prepara a famosa pamonha aqui de matinhos? Exatamente! Eu e a nossa família aqui que preparamos a pamonha. Ótimo! Então vamos lá conhecer? Vamos lá! Pode vir! A produção das pamonhas começou há seis anos. Os responsáveis pela receita são os pais da Franciele, seu Edinho e Dona Nisse. Alisson, esses aqui são os meus pais. Ah, sim. Prazer, Alisson. Edinho. Prazer, Alisson. Então esses são seus pais e eles ajudam no processo de montagem das pamonhas. Exatamente! Eles ajudam em todo o processo, né? E aquela ali são as famosas pamonhas. São as famosas pamonhas aí de matinhos. E me conta uma coisa. É verdade que vocês não faziam, mas aí por causa de um vizinho que vocês começaram a fazer? Exatamente! Foi por causa de um vizinho que colocou nas redes sociais e o pessoal começou a pedir bastante. em relação às pamonhas, né? E o que ele falou da pamonha, que assim, foi um grande diferencial? Foi que o pessoal achou uma delícia, colocou nas redes sociais e aí foi o estrondo, porque aqui em Matinhos não tinha até então as pamonhas fresquinhas, né? Além disso, era um desejo da dona Nisse e do seu Edinho trazer para o litoral um pouquinho da cultura interiorana, por meio de um prato que pudesse se tornar também mais uma opção de refeição para os matinhenses. E daí a gente queria fazer uma coisa diferente aqui para o litoral, aqui não tem? Fazer pamonhas fresquinhas, curar o meio no pote, né? Daí a gente começou aos poucos fazendo, assim daí nós abrimos uma loja, depois do tempo nós paramos, agora nós voltamos também fazer. É uma coisa que vocês sempre gostaram, o pamonha. Exatamente, gostaram de fazer pamonha. Todo mundo fala, ah, porque assim é difícil, não, mas não é gostoso, quando a gente faz com amor, é gostoso fazer pamonha. Esse é o principal ingrediente, o amor. Aí o pessoal já queria, já pediu e foi um sucesso até então. Aqui era difícil de encontrar pamonha, então? Isso. Não tinha o carro da pamonha vendendo? Não tinha o carro da pamonha vendendo. E vocês não pensaram em colocar num carro e sair vendendo? Já. Com o megafone? Já, já, já. Vamos ver esse planejamento já, colocar o carro pra vender, enfim. É você que vai fazer a voz da pamonha? Eu vou fazer a voz da pamonha, olha a pamonha. Enquanto o carro da pamonha não vem, a família tem outros planos para expandir os negócios. Inclusive vocês querem expandir o mercado também. A dona Anissa estava me falando que vocês estão com um projeto de construir uma cozinha industrial. Isso. Pra poder atender a demanda. Pra poder atender a demanda do litoral todo. Qual que é o principal diferencial da pamonha de vocês em comparação a outras pamonhas? O nosso diferencial é que todo sábado a gente faz, ela é fresquinha e ela não é congelada. Tem clientes que querem congeladas, mas eles pedem pra gente porque geralmente levam pra Curitiba. Mas o nosso diferencial é porque todo sábado ela é fresquinha, humilha de qualidade. Então esse é o nosso diferencial. Como muitos negócios, esse é um que surgiu em família. Enquanto o seu Edinho e a dona Anissa preparam as pamonhas, a Fran fica encarregada de fazer a divulgação do negócio. Francieli, e esse aqui é um negócio em família, né? Você trabalha com sua mãe, com seu pai. Eles que passaram a receita pra você. Exatamente. Eles são os pioneiros na fabricação. Eu ajudo também na fabricação e na divulgação, nas entregas de pedido, com toda a questão do pedido, daí é o que cuido. Você que é a promotora da pamonha de Matins. Isso, na divulgação também. Então vocês têm pamonha salgada, pamonha doce. Qual que o pessoal mais pede aqui? Pamonha doce. É a pamonha que é mais pedida aqui. A gente também trabalha com pamonha com gosto com queijo e doce com queijo goiabá. E como é que é a pamonha salgada? Eu nunca provei pamonha salgada, não sei dizer. A pamonha salgada, na verdade, ela relativamente só substitui o doce com o salgado. Mas o sabor dela é como se fosse um salgadinho de milho. Sai, sim, também, bastante. Legal. E além da pamonha, também tem cural e tem milho no pote. Isso, além da pamonha, tem o cural e o milho no pote. O que é o cural? O cural, ele é um mingau doce. Ele é apurado, né? A gente faz na panela. E aí, no caso, ele fica assim, mais ou menos, como se fosse um mingau. Isso se chama cural, né? Na verdade, é que a textura dele me lembrou um pouquinho polenta. Isso, ele lembra um pouquinho a polenta, né? E tem o tradicional milho aqui também. Milho, exatamente. Milho no pote que a gente vende também, que é o milho cozido, né? E aí, vai aquela manteiguinha em cima com salzinho. Aqui na praia, o pessoal adora. Adora. Agora que já estamos todos apresentados, vamos começar o processo de preparo da pamonha. E a receita é simples. Você vai precisar de três milhos, açúcar, sal e óleo. O primeiro passo é moer o milho. Quem não tiver uma máquina dessas em casa, não tem problema. É só fazer no modo tradicional, ralando o milho com a ajuda de um ralador. Ralador manual. Ah, sim. E aí, já sai o suquinho ali do milho. Já sai o suquinho do milho. E é dali que vai ser feito a pamonha. Ali que vai ser feito a pamonha. A gente vai coar e depois faz o sentimento certinho. Ah, tem que coar antes pra poder tirar o bagaço. Exatamente. Depois de ralado, o milho vai para a peneira para coar. Tem que ficar só o líquido do milho. Depois de coado, é hora de temperar. Primeiro o açúcar, cerca de meia xícara. Depois o óleo, uma xícara inteira. E pra finalizar, uma pitadinha de sal a gosto. Depois, mexe tudo e sem fazer bagunça. Vai ficando com uma consistência bem bacana. Ele vai engoçando, né? Isso. A cor fica maravilhosa, né? E concordo com você. Fica bem bonito. Ele vai mexendo, vai misturando. E aí, os ingredientes vão amenizando ali dentro. E, enfim. Aí, ele já vai encher pra vocês pra ver como é que é o processo. Aí, aqui já vai pra casca do milho? Exatamente. Agora, a gente vai encher pra mostrar pra vocês. Agora, aquela magia da televisão. Voa lá! E já temos uma receita prontinha para continuarmos as nossas pamonhas. Então, agora, eles vão colocar dentro da casca. Eu tô curioso pra ver como é que é esse processo, porque a casca, ela é mole. Como que ela vai segurar o produto? Na verdade, a palha, no caso, ela é uma palha bem firme. Então, ela consegue ali segurar bem a massa ali dentro. Ah, ele fez um copinho. Um copinho, exatamente. Ele fez um copinho, ele tá enchendo esse copinho. E aí, a mãe vem, ajuda ele com a parte da pra preencher em cima, né? É que nem o pessoal da TV fala, eu sou bem piada em prédio. Eu nunca vi a produção de uma pamonha. É uma coisa tão caseira, tão de família. Exatamente. Mas vou te falar que é a primeira vez que eu tô presenciando. E é uma... A pamonha, ela não perde a tradição de ser feita manualmente. Claro que algumas coisas, igual ali, o milho na maquininha, mas ela continua com aquela tradição de roça, feita assim, manualmente, produzida... Artesanal. Artesanal, exatamente. Depois de fechadas, as pamonhas vão para a panela, com água fervendo. Lá, elas vão cozinhar por 40 minutos. Depois de retirar da panela, as coloque em um recipiente para escorrer a água, como essa peneira que o seu Edinho adaptou para as pamonhas. Depois, é só esperar esfriar e servir. Presenciado, então, chegou o momento, a hora de a gente provar a pamonha de matinhos. Exatamente. Vamos provar essas delícias. Com certeza. Qual que é a doce? Vou começar pela doce que é a que eu mais gosto. A doce é essa aqui. Essa aqui? Isso. Tá. É só tirar o elástico. Isso. Aí... Aqui. Agora sim, um pratinho. Aqui. Isso. Pegou uma faca e pegou. Esse elástico aqui, inclusive, é próprio só para os alimentos. Isso. É um elástico bem diferenciado próprio para o alimento. Olha isso. Aqui, por favor. Abre mais. Ah, tem que abrir mais? Ah, tem que abrir mais? A gente tem que gerar pamonha, já. Não. Eita. Isso. Pode abrir mesmo assim. Vamos lá. Um pedaço grande, já. Aqui, aqui. Tá muito bom, gente. Tá muito bom, gente. Vamos lá. Vamos lá. cafezinho aqui. Por que pamonha no café? Pamonha sem café não é pamonha. Não é pamonha. Cafezinho quentinho. Café da tarde com pamonha. Agora sim, temos a pamonha, temos o café. Tá tudo pronto, gente. É só você vir aqui no litoral em Matinhos, provar as pamonhas. Tem doce, tem salgada, tem de queijo, tem de queijo com goiabada. São diferentes sabores, né? Exatamente, diferentes sabores. E além disso, também tem o cural e tem o milho próprio em Natura, que você também pode saborear. Inclusive, vocês estavam falando que vocês também estão querendo explorar outras receitas. Isso, exatamente. A gente quer ir explorar outras receitas, criar novos produtos. Me conta a história da paçoca. Estava me falando aqui em off. Exatamente. A gente quer resgatar essa tradição mais assim de roça, né? Nesse sabor mais rústico. Então, a gente também está desenvolvendo um outro produto, que é a paçoca suína, né? Eu achei que era paçoca de milho. É paçoca de milho suína. Ah, vai milho. Isso, vai a farinha de milho e você coloca num pilão e ela é manual também, ela é artesanal. Aí, igual, coloca os ingredientes, né? O porco frito, né? E vai colocando milho e vai fazendo aos poucos, né? Também a gente quer trazer essa paçoca de milho aí pro litoral. Tomara que dê certo, né? Trazer todos esses ingredientes, esses alimentos diferentes e que se tornem algo cultural aqui do litoral. Isso. Pessoal, é isso aqui, ó. É o litoral que a gente faz. É isso, né, minha gente? Olha, a Alisson já começou a reportagem ali na vibe, né? Pamonha quentinha, pamonha doce, salgada, tá aí, né? Que doce maravilhoso ou salgado maravilhoso também. Eu sou mais da doce, viu? Ela, num quentinha, num cafezinho da tarde, vai bem que é uma beleza, né?